Mano, isso é bizarro, velho O Carnissal, Carnissal preto de morte Tem 370 de vida E o ataque dele é 4d20 Mais 25 Nossa, aí não tem como desviar Pô, é impossível Caralho, isso é impossível Nossa, isso aqui é crítico? Não, crítico é 20 Nossa, aí dá jogo Aí eu morro, na real, né Aí é jogo, pra caralho 2d8 mais 6 de morte Deixa eu ver aqui 2d8 mais 6, nossa 15 de dano Me deixei com 101 Caralho, como que ele tem mais de 25 No teste de ataque No VD 100, cara Mano, um ceifador espiral Tem mais 20 No ataque Como que um VD 380 Como que um Carnissal Tem mais 25 no ataque Mano, o que? Um enraizado VD 120 Deixa eu ver o ataque dele Mais 10 Não, pô, tá errado Falaram que tá errado É, tá errado o Carnissal, porra Deixa eu ver o empap Aqui, ó Marionete A Marionete tem mais 15 A Marionete não me acerta nunca A Marionete nunca me acerta Que legal Eu nunca tomo hit da Marionete Que legal Muito legal isso aí Deixa eu ver aqui Nidere Eu nunca tomo hit do Nidere Eu nunca tomo hit do Sempiternal Já estou pegando Não, pô, tá errado o Senrael Obrigado A stroll